Música Fala galera, isso aqui não chora, não escondei nada Nada, só meu filhado, mais pra nada Tô aqui na correria no BF4, não sei o que eu tenho BF3, nossa, que delícia Como é que eu vim parar aqui a nada Nossa senhora, meu Deus, que delícia, que delícia Fala raparinha Cheguei, é nóis, que bom Nada, cachorro era Como é que eu vim jogar isso aqui Não sei Tá meia hora já que eu tô jogando BF3 Não gosto muito do BF4 Não BF3 Que é esse cara Merda bicho Não gosto muito do BF4 Não O BF3 Meu Deus do céu, Berg Meu Deus do céu, Berg É Os caras, claro, tão muito viciados Aí eu falo, porra, vou voltar pro BF3 Porque o BF3 sou bom O BF4 Nossa senhora D tenants 4 Left 4 Pass 4 E aí Ganhei Ganhei Pquadore Die provide cubes o que é que não tem graça que não quero que a gás e comenta da bola a cala nele oi a dor rapaz se mata ele não. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Corre, Bergg. Ih, Bergg. Corre. Corre, Bergg. Corre, Bergg. Tá lá, Bergg. Porra. Puta que pariu. Esse cara é ruim demais, velho. Três caras contra dois não é possível. Não é possível. Não é possível. Carrega, Bergg. Carrega, Bergg. Porra, Bergg. Caralho do céu, Bergg. Teve campeonato semana passada lá. Aí... O povo tava, foi fazer gol lá. Aí os meninos começou a gritar tanto que a diretora foi lá ver o que tá acontecendo. É. 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 Vamos ver o que aconteceu com ele! O que aconteceu com ele? Isso cara chega a prender no enemy! Enemy Killed! Entra em mim! Meu Deus do céu! Berg! Ah! Ah! Susto! Berg! Ah! Ah! Quatro mais quatro Quatro mais quatro Quatro mais quatro Olha pra mim Quatro mais quatro Fala ligeiro Cinco Acertou Tomei Exatamente Exatamente Porra, tá difícil, velho Caralho, é difícil, velho Muito, muito, muito Deixa eu ver quanto que eu tô É bicha Nossa, matei ainda Credos Tá parecendo a Débora lá com o seu Ford de carro Débora, é o nome de guerra, né? A situação é o seguinte Volta pra cá, Marcelinho Ele estava ali na Colombo Andando de madrugada com o seu Ford de carro Please, please Ui Já vi, já vi, já vi Se o Ford derrotado... Ai, não morre não Porra, bicho Ai, meu Deus Eu quero... Ai, a cor Cara... ó, na cara, na cara, na cara dele bergen, na cara dele bergen, ai meu Deus do céu tá gostosinho o que que é que vocês tão reclamando em? vocês nem começaram a jogar o jogo, vocês tão chorando? ai bergui nossa senhora só correndo aqui esse cara ai, ai ai, ai ai, 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 ai gostoso ai, que delícia cara vamo ver ui, delícia Porra, que delícia.